Música Ela conquistou ao longo do tempo admiradores na América do Norte e na Europa. Aqui no Brasil lança o 16º álbum da carreira, que começou ainda nos anos 80. A cantora, compositora e violonista baiana Rosa Passos presta uma homenagem nesse novo trabalho a cantora Elisete Cardoso e mostra aqui no refrão algumas das belas canções que compõem o disco mais recente. Música De uma remonta pauta Uma cadência bem marcada Que o mar vai andando em banda E Nos seus requebros e maneiras Na graça toda das palmeiras Esguia as almeiras A balança São Da cor do mar Da cor da mata Os olhos verdes da mata Tão cismadores e fatais Fatais E Um beijo ardente e perfumado Conserva o cravo do pecado De saborosos Tão cães Rosa Passos, bem-vinda ao refrão. Obrigada, Priscila. É um prazer estar no programa com vocês. Nesse novo trabalho seu, você faz uma homenagem à Elisete Cardoso E ela unia muito a emoção e o equilíbrio na hora de cantar Sem falar na grande riqueza musical dela E você também tem muito disso O que mais vocês duas têm em comum? Olha, essa história de Elisete é uma coisa muito bonita Porque eu recebi um presente no final de 2010 De um grande amigo Um acervo pequeno de Elisete Cardoso E ele escreveu um beijo pra mim dizendo Elisete Cardoso está esquecida E você é uma pessoa que deveria trazer Ela lembrança Ao público Por que você não pensa com carinho Em gravar um disco em homenagem à Elisete? Aquilo pra mim foi maravilhoso Primeiro porque, assim, é um desafio Elisete é a mãe de todas as cantoras Como diz Chico Buarque Então você fazer uma homenagem à Elisete Você tem que ter muita responsabilidade Porque Elisete era definitiva Em todas as suas interpretações Ela deixou uma grande escola para todos nós Então o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa por fora E percebi que como eu Ela era uma cancioneira da música brasileira Quer dizer, Elisete abraçou a música brasileira num todo Ela não era uma cantora de estilo Só daquele estilo Ela gravou todo mundo Gravou os contemporâneos Então isso me deu, assim, a possibilidade De ver um repertório riquíssimo Para eu poder escolher Como eu não queria gravar o óbvio Porque eu não me vi cantando Barracão Nem Canção do Amor Demais Eu fiz uma pesquisa por fora E escolhi, assim, inclusive canções Que outras pessoas tinham gravado E que não sabiam que a Elisete gravou Foi mais o lado B, então, de Elisete Exatamente O lado B Então eu peguei, por exemplo Diz que fui por aí Que foi gravada pela Nara Gravei Olhos Verdes Que foi a grande Dalva de Oliveira Que gravou E por aí eu fui E quis fazer um trabalho realmente Que chamasse atenção nesse sentido Desde o início você pensava nisso Que você queria fazer algo diferente Fugir daquele repertório tradicional Exatamente Fiquei encantada por esse lado dela Riquíssimo de poder Você ter um trabalho Ter um repertório super versátil Antes disso você ouvia muito Elisete Cardoso? Sim, Elisete Cardoso é uma das referências na minha vida Eu tenho várias referências Só que assim, eu escuto muito as cantoras de jazz Que são as minhas divas principais Eu estudo, ouço muito, gosto muito Mas a Elisete foi uma pessoa que eu ouvi muito, por exemplo Na minha adolescência Porque meu pai era muito fã de Elisete Cardoso Então foi assim, a adolescência que eu ouvi mais a Elisete E a tua carreira fora do Brasil É impressionante como você faz sucesso lá fora Estados Unidos, vários países da Europa Espanha, Japão também A que você atribui esse sucesso maior fora do teu país? Eu acho que é o tipo de música que eu faço, Priscila Porque eu faço uma música internacional Ao mesmo tempo brasileira Com a conotação jazzística Sem perder o swing Sem perder a brasilidade Uma música de qualidade Uma música que as pessoas gostam de ouvir Porque lá fora o seguinte A música de qualidade é que permanece Aqui no nosso país As músicas de consumo imediato São as músicas que têm mais acesso À grande mídia Então, por isso mesmo que eu tenho Muito mais facilidade E agenda para um trabalho internacional Eu estou sempre participando De todos os anos Os festivais de jazz Verão na Europa Nos Estados Unidos Festival de inverno na Europa Estados Unidos Porque minha música Tem tudo a ver com o perfil dos festivais Tanto é que lá fora Eu tenho um trabalho Que eu gravei um disco com o Ron Carter Que está na classificação de jazz Não jazz latino Jazz Jazz Sem essa categoria Porque lá fora Existe também essa coisa do latino Do latino Desse estigma Entendeu? Eu gravei um disco com o Yo-Yo Mar Maior violoncelista do mundo Viajei pelo mundo inteiro Uma turnê com o Yo-Yo Fazendo música brasileira Porque ele fez um disco em homenagem A música brasileira Se chamando Obrigada Brasil Por que é difícil um trabalho nos Estados Unidos? Porque eles estão acostumados Com alto nível de qualidade da música O jazz Então você, para acontecer nos Estados Unidos Você tem que ter um diferencial no seu trabalho Você tem que ter uma referência Não é qualquer um E é um lugar que todo mundo quer conquistar Inclusive cantores aqui do Brasil Sempre tentam buscar espaço lá fora Especialmente nos Estados Unidos Nos Estados Unidos E a maior parte das vezes É a plateia de brasileiros E a tua plateia não Não Minha plateia é de americano Inclusive assim Eu tenho um orgulho muito grande Porque eu tenho um disco chamado Rosa Que é um disco solo Eu e meu violão Que eu lancei no Carnegie Hall Em 2008 Eu fui convidada do Carnegie Hall A lançar meu CD E sold out três semanas antes Todos os ingressos vendidos Tive a crítica do New York Times E tanto é que Quando eu fui entrevistada pela Billboard O entrevistador fez uma brincadeira comigo Tem uma piada nos Estados Unidos Que diz o seguinte Quando um músico Ou uma cantora Ou um cantor Chega em Nova York Naquela ansiedade de acontecer Aí pergunta-se Como é que eu faço para chegar ao Carnegie Hall? Como é que você faz? Vai estudar Então eu acho ótimo essa piada É ótimo conselho É porque é o santuário de qualquer artista no mundo Querer você chegar ao Carnegie Hall Eu fiz o Lincoln Center A convite de o Inton Marsalis Meu amigo, grande trompetista Então assim Eu tenho um trabalho já fincado Dentro do mercado americano Que me possibilita todos os anos Fazer shows lá Participar dos festivais Receber convites E você convive Conviveu com grandes nomes Desse mundo do jazz Com certeza São pessoas maravilhosas Grandes amigos Que a gente se corresponde A gente se comunica Um sabe o trabalho do outro Quando existe assim A oportunidade deles virem ao Brasil Como a Diana O Ron Eles sempre citam meu nome Como uma pessoa que eles admiram o trabalho Assim como também cito o nome deles Existe uma relação de amizade De respeito De carinho muito grande Ok A gente faz agora um breve intervalo Mas você continua com a gente Que na volta tem mais Rosa Passos É um minuto O refrão está de volta E hoje eu converso com a cantora, compositora e violonista baiana Rosa Passos Rosa, você ficou três anos afastada dos palcos Por quê? Eu precisei dessa reciclagem Me recolher um pouco Tem um momento sabático na minha vida Porque eu viajei muito Fiz muitos concertos E de repente precisei dar uma parada Porque eu comecei a entrar num processo de estresse Muito grande E a música pra mim é divina É uma coisa muito séria Pra mim é uma entidade E ela não escolhe qualquer um Quando ela escolhe a gente A gente tem uma responsabilidade com a música E eu já não estava mais me sentindo assim À vontade E bem pra poder continuar o trabalho Então eu precisei me recolher Pra poder Criar uma energia mais fortalecida Pra poder voltar mais feliz Bem pra poder voltar E começar de novo E como eu tenho uma carreira muito bem consolidada Fincada Sou uma pessoa extremamente realizada musicalmente Eu precisei fazer isso inclusive pra meu próprio bem E não preciso provar mais nada pra ninguém E tô voltando agora muito feliz Porque tô renovada E a fim de realmente trabalhar de novo Então a gente vai agora assistir um trechinho do show da Rosa Passos Que chume as rosas mais Que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que globo De ti Deveias vir Para ver Os meus olhos tristões E quem sabe Sonhavas Meus sonhos O fim No show você canta várias músicas Inclusive as que estão no CD Com a temática de rosa Isso é uma coisa que foi desse CD especificamente Ou já vem de antes? Você gosta mesmo de resgatar? As rosas não falam, por exemplo, do Cartola Ah, porque eu me baseei muito no repertório da Elisete Por exemplo As rosas não falam Você citou aí Nós fizemos uma menção honrosa à Elisete Lula colocou incidental o quê? Houve um desejo muito tempo de meu pai O pai de Lula Que era como o pai pra mim Lula Galvão Que eu faz os arranjos do disco Que é meu músico Que eu gravasse Cartola Certo? Então as rosas não falam Foi uma coisa assim muito forte Você está mencionando Rosa por causa do Amor e a Rosa Não é isso? Por quê? O Amor e a Rosa foi um disco que Elisete fez Que o título do disco era O Amor e a Rosa Então foi uma coincidência Não foi uma coisa assim proposital, entendeu? E aí ficaram realmente essas duas músicas Agora tem histórias, por exemplo Eu tenho dois padrinhos que abençoaram esse disco Que foram pessoas muito importantes na vida de Elisete Sérgio Cabral Que inclusive me mandou pra mim de presente A biografia que ele escreveu sobre a vida dela E Hermínio Belo de Carvalho Que também apadrinhou o disco, o CD E eles contam histórias interessantes Porque, por exemplo Elisete Cardoso É luxo só Ari Barroso fez especialmente pra ela A música Só que acontece também Cartola fez pra ela E as pessoas não sabem E também saia do caminho Que Evaldo Rui fez pra ela Inclusive teve uma história de amor Ele foi apaixonado por Elisete Ao ponto dele se suicidar, inclusive Porque ele era casado E ela não queria se envolver com uma pessoa Porque ela fez muitos apaixonados Ela foi uma mulher lindíssima Uma mulher muito interessante Então ela tinha mil apaixonados por ela Então essas músicas foram feitas Pra ela, além do Eluxo Só Que as pessoas não sabem No teu show de estreia Você chegou a falar já do próximo trabalho Sim Que você vai fazer a homenagem ao Djavan Sim, que eu amo o Djavan Sim, é um compositor Que eu me identifico muito Como compositor, inclusive Djavan tem uma obra belíssima Maravilhosa Então eu tenho esse projeto já Já convidei ele Já chegou a conversar com ele Não pessoalmente Mas ele já tá sabendo E nós somos da mesma gravadora, né? Somos da Biscoito Fino Então, assim Acredito que quando chegar o momento Tenho certeza que vai dar certo De ele participar Quem sabe ele não me dá uma inédita Não é? E você já pensa no repertório? Já, mais ou menos Tem algumas Porque eu já gravei muito o Djavan, né? Tenho, tenho uma ideia Por exemplo Eu tenho vontade de gravar os sambas todos Capim, maçã, lei Tem faltando um pedaço Dupla traição Ele tem um repertório Ele tem uma obra maravilhosa Maravilhosa, riquíssima, né? Muito vasta Então, às vezes eu penso Até quem sabe em um álbum duplo Porque é um trabalho tão bonito São tantas músicas Rosa, e pra esse ano Quais são seus projetos? Então, eu quero investir muito no meu país Meu manager não entende isso Mas tem que entender Porque eu Lá fora eu tenho um trabalho consolidado Então eu quero Quero cantar no meu país Eu quero trabalhar aqui Eu quero fazer várias cidades do Brasil Tem América Latina Algumas coisas da Argentina Uruguai, tem Colômbia Então eu estou negociando E aos poucos eu vou fazendo Porque como eu vou passeando de carro Que eu vou dar uma de dominguinhos Vou dar uma de Pedro Cardoso Vou viajando por esse estradão Por incrível que pareça por coincidência Meu marido é o ministro dos transportes Então ele Eu já disse a ele Que tem que deixar essas estradas Muito bonitas Pra poder viajar Então eu vou devagarzinho Agora primeiro Eu estou indo pra Sorocaba São Paulo Depois tem a proposta de Belo Horizonte Tem juiz de fora Então assim Tem vários lugares de convite Pro sul Festivais de jazz E aí eu vou Um ano Com a agenda bem cheia É E vou fazendo com o maior carinho Estou super feliz Obrigada pela presença aqui no refrão Eu que agradeço Priscila Obrigada a vocês O refrão vai pra mais um intervalo Mas você não sai daí Porque no próximo bloco Tem uma conversa sobre música e direito O advogado cível Marcos Vonglen Analisa a canção Último Desejo De Noel Rosa É um minuto O refrão está de volta E chegou a hora da nossa pauta musical No quadro pauta musical de hoje Você confere a música Último Desejo De Noel Rosa A interpretação é de Rosa Passos Nosso amor Que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa De São João Morre hoje Sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar Sem bilhete Sem bilhete Sem bilhete Sem bilhete Tenho medo Tenho medo De chorar Nunca mais Nunca mais Quero o teu beijo Mas Meu último desejo Desejo Você não pode Lembrar Lembrar Se alguma pessoa Amiga Pedir que você Lhe diga Se você Me quer ou não Diga que você Me adora Que você Lhe deixou Lhe diga A nossa separação As pessoas Que eu detesto Diga sempre Que eu não presto Que meu lar É o botequim E eu Arruinei Sua vida Que eu não mereço A comida Que você Pagou pra mim Pra analisar essa música Que você acabou de ouvir Eu recebo o advogado Cível Marcos Von Glenn Marcos é um prazer Tê-lo aqui no refrão Prazer todo meu Essa música do Noel Rosa Fala do último desejo De um homem Que tá próximo Do fim De uma relação E Muitas vezes Quando um casal Tá próximo Do fim Muitas vezes Eles acabam se agredindo Com palavras Em que casos Essas pessoas Devem buscar A justiça Quando elas se sentem Agredidas Sempre quando há Uma prática De uma conduta Ilícita e injusta Que fere Direito de outrem Ou seja Que cause vexame Constrangimento A uma pessoa Essa vítima Deve procurar A justiça sim Pra procurar Seus direitos Importante frisar Que Meros aborrecimentos Indignação Ofensas recíprocas Não geram danos morais No caso da ofensa Ser verdadeira Muda alguma coisa Juridicamente falando Nesse caso Tem um confronto Enorme Entre o direito A informação E o direito A honra E a intimidade O direito A informação Ela não é ilimitada Ela tem que ser Utilizada De forma Ponderada Uma vez extrapolada E interferindo No direito A honra E a intimidade Gera assim Direito A indenização Muita gente Pensa que De repente Gera E não gera Como é que funciona Ainda há muita Desinformação Há muita Desinformação Tem muitos casos Na justiça Em que o juiz Julga totalmente Procedente A demanda Porque ele Entende que Foi uma Mera indignação Quais são os Critérios Utilizados Para o juiz Para ele definir Se a agressão Causa um dano Moral Ou não Primeiramente Ele verifica Se são atos Praticados Cotidianamente Ou seja Se o homem médio Está sujeito A sofrer Esses atos Caso Afaste Essa possibilidade Aí sim Pode ser configurado O dano moral E aí o valor Da indenização Varia muito É bem subjetivo Esse valor O juiz Ele analisa O grau de culpa Do autor A extensão Do dano O potencial Econômico Das partes Aí ele fixa Um valor Com o objetivo De evitar Com que Esse autor Pratique novamente Essa conduta Não só Com relação A essa vítima Mas perante Terceiros Para que se gere Uma indenização Então é preciso Que a conduta Seja repetida Várias vezes Assim Uma pessoa Agrediu A outra Por vários meses Por exemplo Não necessariamente Porque nesse caso Estaríamos diante De assédio moral Que é a prática Reiterada De atos Que causa Lesão Ao íntimo Da pessoa A honra Da pessoa No caso Dano moral Apenas uma prática Já gera O dano de indenização Já configura Então Já configura Tem um trecho Da música Que diz assim As pessoas Que eu detesto Diga que eu não presto Em que casos A agressão Ela pode configurar Um crime No caso Pode sim Ser configurado Crime A diferença Do dano moral Para o crime É que no dano moral O autor Ele pode Praticar Com culpa Ou dolo Já no crime É necessário É necessária A presença Do dolo Ou seja A intenção Em causar dano A outra parte Ou seja De causar Vexame Dor Perante a comunidade Em que vive Marcos Obrigada pela presença Aqui no refrão Prazer Todo meu Obrigado pela oportunidade O refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir este programa Pela internet É só acessar Youtube.com Barra Programa Refrão Ou se você preferir Mande uma sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail Para Refrão Arroba Stf.jus.br Na próxima semana A gente volta A se encontrar E eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música E brincou com as coisas Mais sérias Que eu fiz Quando eu te quis Me deixou tão feliz Era tão forte a ilusão Que prendia o meu coração Você matou a ilusão Libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL